Eu sei que sonhos são pra sempre Eu sei aqui no coração Eu vou ser mais do que eu sou Pra cumprir as promessas que eu fiz Porque eu sei que é assim Que os meus sonhos dependem de mim Eu vou tentar sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Não sei Se os dias são pra sempre Guardei você no coração Eu vou correndo atrás Aprendi que nunca é demais Vale a pena insistir Minha guerra é encontrar a minha paz Eu vou tentar Sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou seguir Sempre Saber que ao menos eu tentei E vou tentar mais uma vez Eu vou seguir Eu vou tentar Sempre E acreditar que sou capaz De levantar uma vez mais Eu vou tentar mais uma vez mais Eu vou tentar mais uma vez mais Eu vou tentar mais Incentive Ah, ah